N Escola de Idiomas. Inglês a partir dos 4 anos. Aulas de conversação imediata. Turmas com no máximo 10 alunos. Salas de aula com total acessibilidade. Matrículas abertas para os cursos de inglês, francês, espanhol e alemão. Venha ser um aluno KNN. Agende uma aula experimental. Rua Heitor de Moro Estevam, 279 Várzia. Contato pelo nosso WhatsApp. Garanta sua vaga na melhor escola de idiomas da cidade.